Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Fiquem até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Uma boa estratégia para vocês chegarem às 4 mil horas, acredite, até possivelmente um mês. Ai, vamos para frente, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Primeiro passo é o seguinte, você saber por que é importante, você que está começando um canal ou já tem algum tempo aqui na plataforma, você saber que você tem que manter as 4 mil horas. É muito importante porque é um dos requisitos que o YouTube exige para que você monetize o seu canal, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O que é tempo de exibição? Tempo de exibição é o tempo que as pessoas assistem seus vídeos. Ou seja, se a pessoa assiste 3 minutos de um vídeo seu de 5, outra pessoa assiste também de um outro vídeo seu de 6 minutos, assiste mais 3 minutos, então conta-se aí, total de 6 minutos. A soma desse tempo é que vai chegar lá na frente às 4 mil horas. Está dando para entender, né? Vai ficando aí, deixe logo o like que eu tenho certeza que vocês vão entender mais ainda lá para o fundo. Estou procurando falar em uma linguagem que todo mundo vem entender. Então vamos lá. Assim, você vai descobrir que o tempo de retenção é o que, para quem está começando, é o melhor. Eu tenho um vídeo recente agora, eu vou deixar o card aqui, falando sobre retenção. Então, muito interessante para vocês entenderem que o que é importante para quem está começando, quem está querendo monetizar o canal, e mesmo quem está com poucos inscritos ainda, com mil, dois mil, três mil como eu, é que é importante você ter retenção de público. Quanto mais as pessoas assistem seu vídeo, não importa quantas visualizações você tenha, o que importa é você ter retenção, para você ter tempo de exibição. E aí o que é que acontece? Se você tem mil visualizações, mas tem 15 minutos de retenção, não é legal. Agora, se você tem mil visualizações e tem 50 horas, 500 horas, olha aí como é bem melhor, não é? Então você precisa das horas. Primeiro, horas. Vamos se preocupar com as horas assistidas. Vamos para frente. E aí, o que é que eu posso fazer para reter? Veja bem, entre os 10 e 15 segundos, vocês viram aí no início do vídeo, que eu falei o que eu ia mostrar nesse vídeo para vocês. Então é muito importante que nesses 10 a 15 segundos de vídeo, você faça um resumo do que você vai mostrar aqui para seu público. O que é que a gente vai mostrar? O que é que de fato nós vamos falar nesse vídeo? Para poder reter as pessoas. Cause impacto nos seus vídeos. Provoque para que a pessoa fique, opa, o que é isso? O que é que ele está falando aí? Isso é muito interessante. Uma coisa muito boa também que vocês podem fazer é colocar Bihose. O Wilson, você está falando em inglês? Calma, calma. Vamos falar bem nítido para vocês o que é Bihose. Bihose, gente, são aqueles vídeos que, sabe, minha imagem some e aparece uma coisa. Eu vou pedir até ao editor para fazer isso aí, botar um vídeo nessa hora aí. Um vídeo que não tem nada a ver com o que eu estou falando, não tem algo a ver sim com o que eu estou falando, ou uma foto, alguma coisa desse tipo. É para chamar a atenção. Bota uma música, um disparo de alguma coisa, sabe? Um raio. Alguma coisa que, sabe, provoque a atenção da pessoa para ele não ficar cochilando ou desistir do seu vídeo. Então, é muito importante, sabe, você prender, reter a pessoa vendo seus vídeos. Porque quanto mais tempo você conseguir manter eles, e eu dei aí algumas dicas, né, você chamar a atenção, multar a Bihose, aquelas coisas, aqueles videozinhos, fotos que chamam a atenção. E nos 15 primeiros segundos, 10, 15 segundos, você reter a pessoa, fazer um resumo do que você vai apresentar. Isso tudo ajuda muito a você. Pense bem nisso que eu estou falando. Já é o segundo vídeo que eu falo e vai ter muito mais por aí. Retenção, gente. A retenção, quanto maior... Eu tenho visto muitos vídeos de grandes youtubers onde a retenção não é tão alta. Eles estão ganhando nas visualizações, mas são grandes youtubers. Eles ganham por visualização. Mas a gente que é pequeno, para que o YouTube entregue mais os nossos vídeos, tem que ser a retenção. Se pegue nela. Prenda seu espectador do início ao fim. O máximo de tempo possível. Aí sim vocês vão estar ganhando aqui na plataforma. E preste atenção que eu vou falar. Deixe aí nos comentários... Deixe até separado aqui. A pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual o tempo médio que você retém seu público? Você sabe? Próximo vídeo pode ser que eu esteja mostrando isso para vocês. Como vocês saberem exatamente qual o tempo... Se vocês sabem como achar o tempo médio que as pessoas estão assistindo o seu vídeo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like. Quem caiu do céu, se inscreve no canal. Marca o sininho de notificações. Ah, cansei. Mereço pelo menos o like, né? Se inscreva e eu me despeço de vocês como sempre. Me despido, não. Me despeço. Ô meu pai, hoje. Um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado. Um amor sem fim. Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma